Olá, turma! Vocês são sempre bem-vindos ao CIEX. Sou o mestre Mário e hoje trago para vocês Resolução de Questões da Banca Vunesp. São questões retiradas de provas aplicadas para o cargo de professor. Lá no nosso site tem um curso de português exclusivo para esse cargo. Acesse-o. O link está aqui na descrição do vídeo. E vamos à resolução das questões da nossa aula de hoje. Você pode observar a sinal alternativa que apresenta de forma correta e respectivamente, ou seja, na ordem. Então vamos entender aqui. Relação de sentido que é o termo porquê. Será que o termo porquê estabelece lá na tirinha uma ideia de causa, explicação ou conclusão? Estabelece entre as orações. Então vamos voltar aqui. Acabei de descobrir que no espelho a gente vê as coisas ao contrário. É terrível. Terrível porquê. Aqui é o porquê. Lá no final de frase, você observa separado e com acento. Aqui o que importa é este aqui do terceiro quadrinho. Porque isso quer dizer que no espelho a gente se vê ao contrário do que é. Então ela pergunta porquê. Porquê é terrível. Aqui ele vai responder. Se você está respondendo, você está explicando alguma coisa. Então já posso descartar causa e também conclusão. Porquê ideia de conclusão? Não. Porque aqui ele pode ter ideia de causa. Sempre que tiver causa, vem aqui e coloca primeiro. Porquê? Causa é aquilo que ocorre primeiro e vai levar a uma consequência, correto? Então eu já descartei aqui três alternativas. E agora? A forma verbal substituindo-se a expressão agente por nós. Mantendo o mesmo tempo do texto. Então vamos ver aqui. Porque isso quer dizer que no espelho a gente se vê ao contrário. Então eu tenho que substituir este agente por nós. Então você observa que aqui é pronominal. A gente se vê. Não é isso? Então eu tenho que usar o nós. Se tem o se, eu tenho que usar alguma coisa. Eu não vou falar nós se vê, por exemplo. A gente se vê. Mas e se for nós? Antes disso, trouxe aqui também só para vocês memorizarem o verbo ver. Muito cobrado no meu curso de português. Eu falo muito sobre esse verbo ver. E também o verbo vir lá no modo subjuntivo. Aqui é indicativo porque essa questão está contemplando isso. Então a conjugação é o quê? Eu vejo. Tu vês. Ele vê. E nós o quê? Nós vemos. Vozes verdes e eles veem. Você observa que o veem já sem acento. Temos também a conjugação no pretérito imperfeito. Pretérito perfeito. A ação acabada no passado. Eu vi. A diferença de eu falar eu vi para eu via. Eu via era algo que se repetia. Pretérito mais que perfeito é orar. Futuro eu verei. E futuro do pretérito eu veria. Então eu já vi aqui que o nós é o quê? Vemos. Então vamos voltar aqui. Você observa que nós vimos? Não. Aqui é vemos. Então eu venho aqui também. E já vou descartar a alternativa B. A alternativa D está correta. Aí você vai falar assim. Mas faltou o acento de nós aqui. Está nos vemos. Então é por isso mesmo que ela está correta. Vamos voltar aqui. Observe. Dizer que no espelho a gente se vê. Então a gente se vê vira o quê? Nós. Vou colocar aqui. Nós. Nos. O quê? Vemos. Só que aqui não repetiu o nós. Nem precisa. Observe. Porque isso quer dizer que no espelho nós nos vemos. Não. Basta falar nos vemos. Então aqui nos vemos. Como eu falei aqui. Eu vejo, tu vejo, ele vejo. Nós vemos. Então nos vemos. Corretíssimo aqui. A letra D. Ok? A senhora alternativa que explica corretamente o mal entendido constante na tira. Qual é o mal entendido? O que eles não entendem? Vamos fazer a leitura. Acabei de descobrir que no espelho a gente vê as coisas ao contrário. É terrível. Olha o que o garotinho fala. Terrível por quê? Ela não entende. Por que é terrível ver as coisas ao contrário? Importante você observar, tirinha a linguagem verbal e não verbal. Olha a exclamação aqui. Ele se assustou quando ele viu a imagem ao contrário no espelho. Porque isso quer dizer que no espelho a gente se vê ao contrário do que é. Ele já falou isso lá. Então olha o mal entendido. Será que está aqui? A gente vai ver já. Ora, Miguelito. É por isso que não vale a pena olhar no espelho. Então para ele é muito terrível. No final ela concorda e fala, é por isso que vale a pena, não vale a pena olhar no espelho. Então onde vai explicar corretamente o mal entendido? A garota no quarto quadro demonstra não compreender o incômodo do garoto. O que se comprova pelo fato de que ela lhe dá uma resposta sobre o assunto. Ela não compreende ou ela compreende o incômodo? Observe aqui. Ora, Miguelito. É por isso que não vale a pena olhar no espelho. Pronto. Ela entendeu. Ah, como vê tudo ao contrário? Então não vale a pena. O espelho no primeiro quadro reflete um texto escrito em sentido contrário. Certinho. O que gera uma confusão no garoto que não é, olha aqui, não é capaz de compreender a mensagem presente no cartaz. Então você observa aqui. Ele entendeu. Tanto que ele entendeu. Olha lá. Acabei de descobrir que no espelho a gente vê as coisas ao contrário. Ou seja, ele entendeu. Então, o que as bancas fazem geralmente até o meio aqui da oração está correto, mas o final está errado. O fato de os espelhos refletirem as imagens de modo invertido é interpretado pelo garoto como modo de mostrar o contrário daquilo que as coisas de fato são. Então observe aqui. Acabei de descobrir que no espelho a gente vê as coisas ao contrário e é terrível. Porque isso quer dizer que no espelho a gente se vê ao contrário do que é. Então, no espelho as coisas se mostram do contrário, como fala aqui na alternativa C. Mostram o contrário daquilo que realmente são. Então, a alternativa C está correta. Olha aqui. O fato de as coisas aparecerem de modo invertido é interpretado pelo garoto como modo de mostrar o contrário. Foi a fala dele nessa passagem, nesse quadrinho aqui. O garoto se assusta no segundo quadro com a falta de compreensão da garota acerca da gravidade do problema que ele acabara de descobrir em relação aos espelhos. Ele se assusta de fato no segundo quadro? Nada disso. No segundo quadro ele só falou. Ele se assustou? Foi aqui no primeiro. Olha o ponto de exclamação. As imagens invertidas nos espelhos assustam o garoto que considera terrível que possa haver fatos para os quais ele não consegue conceber uma explicação. Nada disso. Se em momento nenhum falou aqui na tirinha, olha, se a coisa aparecer ao contrário, eu não consigo ter uma explicação. Pelo contrário. Ele sabe que no espelho aparece de modo invertido. Descarta a alternativa E. No trecho, no espelho, a gente vê as coisas ao contrário. A expressão em destaque estabelece circunstância. Então, circunstância, nós temos um advérbio de quê? Advérbio é a palavra que vai modificar o ava, o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio, atribuindo-lhe uma circunstância de quê? De modo? De lugar? De meio? De instrumento? O homem se feriu, por exemplo, com a faca. Aí eu já vi que é o quê? Meio é instrumento, não é isso? Afirmação, quando aparecer o sim? Primeiro ponto, se é como, você faz a pergunta, melhor, se é modo, você faz a pergunta com como. Lugar, você faz a pergunta com onde, correto? Então, no espelho, a gente vê as coisas ao contrário. Onde a gente vê as coisas ao contrário? No espelho. Se fosse no espelho, seria um lugar. Mas aqui, o que está em destaque é ao contrário. Como a gente vê as coisas no espelho? De que forma? De que modo? Aí nós já vimos aqui que é ao contrário. Sendo assim, a alternativa A gabaritou a questão. Adver, faça as perguntas. Como? Onde? Quando? Para saber uma ideia de tempo, por exemplo. Esse macete que é muito interessante. Você fazer a pergunta com como a gente vê as coisas. Ao contrário. De que forma? De que modo? Modo. Interpretação de texto. Isso é correto afirmar, com base no texto, que o protagonista, a personagem principal, é retratado como um homem, o quê? Então, a gente precisa ver aqui. Aqui está todo o texto, natureza. Você já sabe quem é o autor, Rubem Braga. Está fazendo nada. Vá ler as crônicas de Rubem Braga, porque a Vunesp adora mesmo ler, trazer nos seus textos, trazer nas suas provas, os textos de Rubem Braga. O protagonista, então, você pode parar o vídeo. Todo o PDF está disponível aqui para download para vocês no nosso curso de português. Então, sugiro sempre, resolva a prova por lá. Depois assistam a correção. Então, vamos ver aqui o que aparece na pergunta. Correto afirmar que o protagonista é retratado como uma pessoa desinteressada que não tem um verdadeiro apreço pelo meio ambiente e por tudo o que diz a respeito e tudo o que diz respeito à sua proteção. Será que ele é desinteressado? Ele não tem apreço pelo meio ambiente? Observe só esta passagem aqui. Será que sim ou não? Então, aqui está falando se aquela pessoa, observe aqui, só para você compreender melhor o contexto do texto. O homem pegou um jornal e ficou lendo com indiferença a primeira notícia que lhe caiu sob os olhos. O secretário-geral de Agricultura assinou o portaria designando o professor do ensino secundário para membro da Comissão de Proteção à Natureza. O homem, que jamais teve um cargo público, sentiu que pela primeira vez tinha inveja de uma nomeação. Então, o protagonista tinha inveja de ser nomeado, ele queria ser o secretário-geral de Agricultura e Indústria e comércio daquela prefeitura. Sim, gostaria de dizer, quando lhe perguntassem a profissão, eu sou o protetor da natureza. Então, observe aqui, ele tinha um apreço pela natureza, sim. Mas ainda, observe aqui esta última passagem. Sim, porque existem pessoas bastante cruéis, insensíveis, gananciosas para viver à custa de borboletas. Horrível, não é? Matar borboletas para viver. Não sei o que essas pessoas sentem. Então, ele era desinteressado, como fala aqui, vamos voltar à questão correta. Então, ele era desinteressado, não tinha um verdadeiro apreço pelo meio ambiente. Tinha, sim, porque ele queria que as borboletas fossem protegidas. Ele é contra as pessoas que destroem o meio ambiente. Sonhador que fantasia não apenas a possibilidade de assumir determinado cargo, certinho. Ele era uma pessoa sonhadora, sim. Mas também os discursos que faria caso tivesse a oportunidade. Quando a gente volta aqui na passagem, a gente já consegue identificar aqui, dessa mesma forma. Vamos aqui, que está mais fácil, já marquei para vocês. Observe aqui. O homem que jamais teve um cargo público sentiu pela primeira vez, tinha inveja de uma nomeação. Sim, gostaria de dizer quando lhe perguntasse a profissão. Eu sou protetor da natureza. Então, quando a gente volta aqui, na primeira passagem, sonhador, ele não fantasia apenas a possibilidade de assumir determinado cargo, mas também os discursos que faria quando a gente vem aqui. Ou seja, identifique. Olha aqui o discurso que ele faria naquele momento. Então, ele gostaria de assumir aquele cargo e já tem até o discurso pronto. Corajoso, que enfrenta diretamente aqueles que agridem o meio ambiente, sem medo das represálias que poderia receber. Nada disso. Ali ele só está imaginando aquela situação. Momento nenhum ele enfrentou diretamente. Infeliz, que não consegue manifestar interesse pelas coisas do mundo. Nada disso. Ele não consegue manifestar interesse. Nada. Ele tem interesse. Por ser aquele... Ele queria ser aquele secretário, ainda queria o quê? Proteger o meio ambiente. Covarde, que prefere fazer elogio às pessoas que destroem o meio ambiente, ainda que isso lhe custe o próprio cargo público. Ele nem tem cargo público. Em momento nenhum falou que isso poderia lhe custar o cargo público aqui. Pelo contrário, e ele ainda enfrenta, olha aqui. Mas eu ia dizendo, as borboletas são lindas, não acham? Mas se vocês as matam aos bambos, um dia não haverá mais borboletas. Não é verdade? E não havendo mais borboletas, nem pires de borboletas, nem pessoas que vivem de matar borboletas. Sim. Porque existem pessoas muito cruéis. Então, quando a gente volta aqui, covarde, prefere fazer elogio às pessoas que destroem o meio ambiente, ainda que isso lhe custe o próprio cargo. Não vai custar porque ele não tem. E mais importante, ele faz elogios? Não. Ele traz ali críticas. Ah, sim. E ainda existem pessoas cruéis, covardes, que matam as borboletas. Sendo assim, a alternativa B, somente com o adjetivo aqui que aparece no início, ou seja, gabaritaria a questão. Desinteressado, corajoso, infeliz, covarde? Não, ele era um sonhador. Ah, fulano foi designado para secretário. Se fosse eu, faria isso, isso e isso. A respeito do discurso, no último parágrafo do texto, eu preciso buscar a alternativa correta. Lá no último parágrafo do texto, é este aqui que vem falando. Olha o discurso dele. Aspas, travessão, como vocês já conseguem identificar aqui. Então, a respeito desse discurso que ele faz aqui, ao longo do segundo parágrafo, eu tenho de buscar o quê? A alternativa correta, não é isso? Lá no texto de Rubem Braga. O protagonista encanta-se tanto pela beleza dos objetos pintados com imagens de borboletas, que chega a mudar de ideia quanto à necessidade urgente de preservarem... Então, observe aqui. Será que ele mudou de ideia quanto à necessidade urgente de se preservarem esses insetos? Ele não muda. Observe o finalzinho aqui. Existem pessoas bastante cruéis, insensíveis, gananciosas para viver a cursa de borboletas. Horrível, não é? Matar borboletas para viver. Não sei o que essas pessoas sentem. Então, aqui, em momento nenhum, ele mudou de ideia. Ele continuou criticando e defendendo. Os elogios feitos pelo protagonista ao azul do céu nas pinturas contrastam com as responsabilidades do seu cargo de protetor da natureza e acabam revelando que a sua profissão anterior era ligada à arte. Em momento nenhum, quando você faz a leitura aqui, quando ele fala da beleza, observe aqui. Eu sei que vocês vivem honradamente, gastam muito tempo e esforço caçando essas borboletas nas matas da Tijuca e depois mostram grande habilidade e senso artístico compondo essas paisagens com asas de borboletas em pratos e bandejas. Essa aqui está linda. É extraordinário o azul desse céu. Nenhum próprio céu verdadeiro jamais teve azul assim. Isto é, bem, vocês têm costume de olhar para o céu, então ele já vem criticando. Somente por ele gostar daquilo ali, a gente não consegue imaginar que a profissão anterior dele era ligada à arte. A escolha do protagonista por iniciar o discurso elogiando qualidades artísticas das pinturas para, ao final, fazer uma crítica, e ele fez mesmo, é considerada uma estratégia de persuasão certinha, alternativa a ser. Muita gente faz isso, né? Elogia, elogia, depois vem o mas. Então, quando ele faz os elogios aqui e depois ele vem para tentar convencer essas pessoas, olha lá, e ainda fala que elas são cruéis, insensíveis. Ele quer convencê-las de que não está correta essa ação de caçarem, matarem as borboletas. Então, primeiro elogia, depois critica. O que aconteceu lá no texto? É uma estratégia de persuasão? Então, show de bola. O argumento de que com a extinção das borboletas não haverá mais pires com imagens de borboletas serve para reforçar para aquelas pessoas a enorme crueldade de seus atos. Então, a gente precisa verificar aqui a passagem. Não, meus amigos, não estou me referindo aos aviões a jato que passaram esta manhã. Falo do céu mesmo, feito de ar, de nuvens e de luz. Mas eu ia dizendo, as borboletas são lindas, não acham? Mas se vocês as matam aos bandos, um dia não haverá mais borboletas, não é verdade? E não havendo mais borboletas, nem pires de borboletas, nem pessoas que vivem de matar borboletas. Sim, porque existem pessoas bastante cruéis, insensíveis, que matam as borboletas. Mas aqui, essa alternativa aqui está bem próxima também da alternativa correta. Mas aqui eu compreendo que ela esteja errada. Já vou marcar aqui para vocês. Por quê? Porque quando fala lá, não haverá mais pires com imagens de borboletas serve para reforçar para aquelas pessoas. Ele está reforçando para quem pratica a ação de matar as borboletas? Não, aqui ele está falando diretamente com o leitor, como eu já mostrei. E não havendo mais borboletas, nem pires de borboletas, nem pessoas que vivem de matar borboletas. Ele não está falando diretamente com aquelas pessoas que matam as borboletas. Aqui ele está falando com os leitores, com os interlocutores. Então ele não reforça para aquelas pessoas que praticam. Observe aqui. Ah, mas quando fala lá, para aquelas pessoas não poderiam ser os interlocutores? Não, para aquelas pessoas que praticam, as pessoas cruéis que praticam o ato de matar as borboletas. E aqui ele não está falando. Ele só fala que essas pessoas existem, mas não está falando com elas. A repetição de adjetivos negativos em cruéis, insensíveis, gananciosos, funciona como um modo de amenizar? Não, aqui ele quer criticar mesmo. Ele critica as pessoas, visto que elas não se reconhecem nessas descrições. Nada disso aqui. Como assim? Você é cruel, você é insensível, você é ganancioso, concursando. Lógico que eu não estou amenizando as críticas. Eu estou te criticando mesmo. No primeiro parágrafo, a palavra esquadrilha é coletivo de aviões. Então, qual coletivo de aviões? É a esquadrilha da fumaça. Vamos marcar a alternativa em que há um substantivo coletivo destacado. O acesso à educação de qualidade é fundamental para todos os cidadãos, para todas as pessoas. Ah, para cidadão poderia ter uma comunidade onde há muitas pessoas, muitos cidadãos. Importante você observar que o plural aqui é dãos mesmo, cidadãos. Nada de cidadãos. Diretores, dançarinos, alunos. Ah, constelação é de quê? De estrelas. Então, constelação aqui, de fato, é um coletivo. Dançarinos, diretores e alunos também não são coletivos, correto? Identificam-se palavras e expressões empregadas com sentido figurado. O sentido figurado é o mesmo que sentido conotativo. Quando você dá novo significado às palavras, você vai lendo. E faz a pergunta favorita de seus dois anos e meio de vida. Aqui todas as palavras empregadas em sentido próprio. Se precisar, volte ao texto, no PDF há o texto também. Óbvio, caroço não significa nada. Ok, a palavra caroço não significa, não quer dizer nada. Também sentido próprio. Descarto a alternativa B. Ela metralha perguntas. Metralhar aqui significa fazer muitas perguntas. Então, aqui foi empregada em sentido conotativo. Onde não tem lama, é deserto. É uma coisa ou outra. Aqui ele quer dizer que, desde o 7 a 1, a coisa está ruim. Ruim de qualquer jeito. Ou é lama ou é deserto. Ou tem muita água ou falta água. Uma aridez total aqui também. Empregado em sentido figurado. Em sentido conotativo. Porque não é lama. Aqui ele está falando que a coisa está ruim. Ah, ele está na lama. Porque a vida dele não está boa. A curiosidade dá lugar ao deslumbre. São dias de angústia. As pessoas ficam angustiadas. Sentido próprio. Lembrando que estas passagens com sentido figurado tem de ser nas duas passagens. Nas duas passagens do texto. Na mesma alternativa. Proponho a minha mulher um esquema fraudulento. Existe esquema fraudulento aqui também. Sentido próprio. Se é sentido próprio, já não serve. Porque é preciso de sentido figurado. Correto? Considerando o emprego e a colocação pronominal, vamos marcar a alternativa em que as palavras ou expressões em destaque estão corretamente substituídas pelo pronome no parêntese. Observe só. Proponho a minha mulher. Aqui nós temos o quê? Transitividade verbal. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu usarei como complemento o as suas variações. Se for um verbo transitivo indireto, usarei lhe ou lhes. Observe, eu proponho a minha mulher. A quem? Então, aqui eu tenho um verbo transitivo indireto. Como você vai saber? Você vai observar se tem crase. É um verbo transitivo indireto. Por quê? A crase não é a junção da preposição A mais o artigo definido feminino A. Então, neste caso aqui, para ter a preposição, o verbo anterior propor tende a exigir a preposição A. Então, verbo transitivo indireto. Se é verbo transitivo indireto, eu tenho que usar lhe ou lhes. E aqui está o A. Você descarta. Papai, vamos plantar o quê? Verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto, eu posso usar o O. Vamos ver. Eu não acalento, eu não alimento. O quê? Verbo transitivo indireto. Então, deixo o A também. Ela abraça o quê? A minha perna. Verbo transitivo indireto. Não posso usar lhe. Ela tem o quê? Verbo transitivo indireto. Eu posso usar o A. Então, deixei as três alternativas. Vamos voltar agora. Vamos plantar o caroço. Vamos plantar L. Não. Quando os verbos terminam em R, S ou Z, você vai retirar o R, S ou Z e vai colocar o L. O caroço é ele. Ele é o pronome oblíquo átono O. Então, o correto aqui é vamos plantar L. Você tem que retirar o R e colocar o acento. Desde o apito inicial de Brasil e Alemanha, não acalento. O quê? Nenhuma esperança. Nenhuma esperança é A. Ela é A. Então, aqui está correto. Mas está errada a alternativa C. Por quê? O correto seria não a acalento. Olha o N de Enéas, quatro P's. Quando tem uma palavra negativa, ela atrai o pronome para perto dela e ele virá antes do verbo. Então, não pode ser depois. O correto seria não a acalento. Alternativa A está correta. E já as tiver. Este já aqui é o A de Enéas, quatro P's, que é um advérbio. Se eu tenho um advérbio, a palavra atrativa atrai o pronome para perto dele e o pronome virá antes do verbo. E já as tiver. Então, aqui certinho, alternativa E. Assinale a alternativa em que a alteração da posição do pronome foi feita em conformidade com a norma padrão de quê? De que colocação pronominal. Tem colocação pronominal. Você já vai se lembrar, e no meu curso eu falo bastante sobre Enéas, quatro P's. Não é isso? É Enéas, quatro P's. São as palavras atrativas que vão levar à ocorrência da próclise. Então, você já vai observar e vai marcar a alternativa correta. Não é isso? É inconformidade. Preciso da alternativa correta. Então, Enéas, quatro P's. Observe aqui. A primeira notícia que ele caiu. Olha o P de Enéas, quatro P's. Aqui eu tenho o quê? Um pronome relativo. Vai atrair para perto dela. Você consegue observar. Então, vai atrair o pronome obliquátomo para perto do pronome relativo e virar antes do verbo. Então, aqui eu obrigatoriamente tenho uma próclise. Então, isso está errado. Correto seria que ele caiu. Sim, gostaria de dizer quando me... Melhor, aqui não é me. Aqui é lê. Agora, o quando é o quê de Enéas, quatro P's? É o S de Enéas, quatro P. Uma conjunção subordinativa. Quando lhe perguntassem. A verdade é que nunca. N de Enéas. Nunca se pode dizer. Não me estou referindo. N de palavras negativas. De palavras negativas. Da mesma forma, o nunca. Então, N de Enéas. Não me estou, o pronome obliquado, não vem antes do verbo. Mas, se vocês matam nas... Aqui foi interessante. A Vunesp não trazia isso. Outras bancas, sim. A Vunesp sempre observa aqui a palavra atrativa logo grudada ao verbo. Como você pode observar aqui. Agora, aqui novamente. A palavra atrativa bem próxima do verbo. E aqui não. Aqui você observa. Este se, aqui nós temos o S de oração subordinativa. De uma conjunção subordinativa. Então, é palavra atrativa, sim. Então, na percepção aqui, se vocês as matam. Então, o correto aqui seria se vocês as matam. Lembrando que pronome pessoal, pronome tratamento, não é palavra atrativa. Algumas bancas consideram que os pronomes pessoais, com eles, você possa usar próclise e êmplise. Anote aí, é interessante também. Ah, mas eu acho que a E também está errada. Agora, o que que você... Ou melhor, eu acho que a E também está certa. Mas, entre a D e a E, qual delas está mais certa? Aqui, eu tenho claramente a palavra atrativa. Aqui, eu tenho a palavra atrativa, mas ela está mais distante do verbo. Então, neste caso aqui, a Vunesp entende que, para que esteja correta, este se é também uma palavra atrativa. Se vocês as matam, aí estaria correta. Mas, como está matam nas, está equivocado. O que fica da alternativa E, é justamente isso. Fique atento, que na percepção da Vunesp, se aparecer Enes quatro P's e depois dela aparecer um sujeito, por exemplo, um pronome pessoal, vai atrair da mesma forma. Não precisa estar pertinho, como está aqui na letra C, por exemplo. Correto? Então, a alternativa E também está errada. Assinada a alternativa que preenche de forma correta e na ordem as lacunas do texto. Contemplando o crase, não é isso? Então, já vamos marcar aqui para a gente compreender. Preservação da natureza é fundamental no que diz respeito. Vamos ver aqui. Cabe a nós e não apenas às próximas gerações. E está promovendo o quê? A biodiversidade. Vou começar pela mais fácil. Eu promovo o quê? A vida. Com o verbo transitivo direto, eu não uso crase. Então, já vim aqui e descartei duas alternativas. Por quê? Para você usar crase, o termo anterior tende a exigir a preposição A, mas o artigo definido feminino A que vem acompanhando o substantivo. Se você tem um verbo transitivo direto, ele não vem acompanhado de crase, ele não vem acompanhado de preposição. Então, não vou ter crase jamais. Voltando aqui, olha aqui. Se diz respeito, diz respeito a alguma coisa. Mas o A de garantia diz respeito a garantia. Então, precisa ter crase, crase e crase. De um futuro sustentável para nossos filhos e netos. Portanto, cabe a nós. Eu não uso crase antes dos pronomes. Ah, só se for o pronome relativo a qual. Aí pode ser que use. E também antes do pronome demonstrativo. Aquele, aquela ou aquilo. Então, não vou usar crase na segunda. Aqui tem crase, a descartei. Aqui tem crase, já descartei. Então, a primeira com crase, a segunda sem crase. E não apenas as gerações. Por quê? Cabe, se cabe, cabe a alguma coisa. Mas o A de as próximas. Olha aqui. O A exigido pelo verbo caber. Cabe a, mas o A de eu cabe as próximas gerações. E na última não tem letra B de bola corretíssima. E na última não tem letra B de bola corretíssim. O A de eu cabe a mesma coisa. E aí